Olá gente, estou na parte 2 de como conseguir robux pelo esse aplicativo E aí gente, eu estou fazendo a parte 2 pessoal Ela é a parte 2 Na parte 2, então gente, eu acabei de jogar o jogo E a gente vai vir aqui no moneyblocks ver se eu consegui a pontuação pessoal Vamos ver quantos pontos eu tenho Eu tenho 603 pontos disponíveis Então para a gente tentar resgatar alguns robux Opa, bugou, já volto Gente, eu voltei porque eu consegui E não a gente vai vir aqui em troca Porque a gente vai jogar e vai tentar resgatar uma troquinha Gente, eu não liguei se vocês estiverem escutando o marulho Gente, eu consegui Eu consegui 600 pontos Consegui 600 pontos Então... Você falou uma coisa? Oi? Você falou uma coisa? Você pode ir fazendo o vídeo? A gente pausa aí já Eu, gente, eu tenho uma bússola, sabia? Para não se perder E aí, gente, para conseguir A gente vai... Vamos ver a mensagem Eu vou ensinar o nosso grupo Para receber robux Você precisa entrar no nosso grupo robux Por favor, encontre o nosso grupo E eu trai ela para continuar Por favor, note que você deve ser o homem do nosso grupo Pelo menos 14 dias para receber robux Então, galerinha A gente vai ter que ir no robux E vai ter que se juntar ao grupo Hot Money Blox A gente vai vir aqui nessas três pontinhas E vai vir em grupos Eu ainda não sigo esse grupo Então eu vou seguir ele junto com vocês Eu vou pesquisar aqui Hi, calma, hi Hi Money Blox Esse é o grupo Hi Money Blox E a gente vai se juntar ao grupo do Hi Money Blox Eu vou entrar no grupo E a gente vai ter que fazer um teste de verificação Pronto, eu entrei no grupo do Hi Money Blox Agora a gente vai voltar aqui no Money Blox Porque eu me juntei ao grupo dele E gente Eu não se esqueço que para entrar no Money Blox Você deve estar com a sua conta do Google Jogada, hein pessoal Então pessoal A gente vai vir aqui em troca de novo Para a retirada dos robux E eu tenho pontos suficientes para poder retirar um robux Um robux é super pouco Mas eu vou retirar Mesmo sendo pouco pessoal Então a gente vai vir Eu juntei ao grupo Opa, meu celular caiu E a gente vai vir aí comprar Comprar por 600 pontos Eu tenho pontos suficientes Então eu vou poder entrar no grupo Gente, antes disso vocês vão colocar seu nick Vocês vão colocar seu nick Calma aí que eu vou ver meu nick E eu volto Se vocês esqueceram Se eu me que vocês podem voltar daqui Para poderem ver Linda Fofa Não entra Então eu já vou voltar para o Hi Money Blox E tirar os robux E vou colocar meu nick game Tá, agora eu vou retirar os robux Comprar por 600 pontos E vocês vão, para retirar os robux Vocês vão colocar o seu nick do robux Seu apelido Seu nome pessoal Então pessoal É, além da Fofa 90, né? Gente, eu já volto Senão o vídeo fica novo Pera aí Ainda Fofa 90 Pessoal Eu estou me confundindo Tá, agora sim a gente vai poder Comprar os robux Comprar não Pegar eles de graça Lindo Lindo Fofa Fofa 90 A gente vai Né? Aqui Afirmar o pedido E olha aqui Pessoal Ele não tem o lápis prata Ele tem o lápis prata Legal Cheque Cheque gamer Então Um robux aqui Ó Parabéns Seu pedido foi e aceito Será realizado o mais rápido possível Pode levar até 72 horas Para receber robux Na sua conta Mas geralmente Chega muito mais rápido Vocês devem receber uma notificação Sobre Ai Sai Para ver a transição Então Até 72 horas Que é Três dias Do robux Que é na sua conta Pessoal Mas Gente Geralmente Chega muito mais rápido Então pessoal Vocês vão Clicar em Ok Ok E daqui a um tempo Os robux chegam Galerinha Se eles chegarem Eu mostro para vocês E gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações E beijos